Assista agora TV Animal Vai arrumando aí, vai arrumando aí enquanto eu começo aqui o programa, hein? Prepare-se para fortes emoções, começando agora o seu programa favorito no ar, TV Animal Apareceu aqui, virou notícia Nosso programa está completando, dia 23 agora de janeiro, 18 anos É, eu era menino quando eu comecei, pequeno, era TV Animal Kids, né? Você lembra disso, né, Terezinha? E eu quero agradecer os nossos parceiros, patrocinadores O Guaraná Mineiro que está reprisando os programas antigos, né? É, na época que o J.J. tinha cabelo, eu era cabeludo na época que comecei o programa Vocês lembram disso, né, meninas? Ah, é, é Eu quero agradecer a todos vocês aí que contribuíram Para que o nosso programa ficasse tanto tempo no ar, né? Está durando, né? Está durando, né? Está bacana, né? Amém Graças aos nossos parceiros e patrocinadores Vai me ajudar no programa de hoje? Vou Olha, e eu estou mais uma vez aqui na Soladinho Chame as crianças, chame o papai, mamãe, chame todo mundo para a sala Porque é hora de produtos bonitos, confortáveis As melhores marcas você encontra aqui na Soladinho Ô Terezinha, nós vamos mostrar o que essa semana? Isso, nós vamos mostrando, nós vamos mostrar a variedade que existe na Soladinho Que existe sapatênis, tênis, sandália, masculino e feminino, né? Sapatilha social, sapatilha básica E a numeração é ampla, né? De zero a quantos anos? Até 16 anos As roupas, né? Os calçados até a número 37 Legal, né? Tem gente que às vezes não encontra o calçado, né? Em loja de adulto Vem aqui que tem, né? Às vezes tem o pezinho pequeno, né? 35, 34 e meio, né? Encontra aqui, né? Acontece isso, né? Tem mais, a senhorinha, o pezinho 32, é na Soladinho Olha que legal, né? Agora a confecção aqui também está bombando, né? Isso, está bombando Olha que lindo esse vestidinho que eu peguei para você Para mim não, para a criançada que está em casa, né gente? Tem para as meninas e para os meninos, né? Meninos, ficaram sem, era as camisetas, está tudo na promoção Tudo na promoção, continua então a promoção? Continuamos esse mês e enquanto tiver o estoque nós estamos fazendo promoção Olha, nós separamos alguns modelos, mas tem muito mais aqui na Soladinho A loja aqui é ampla, moderna, grande Você pode trazer a criançada para vir para cá, bater um papo, se divertir E escolher o próprio presente, o próprio vestido, a própria calça, o próprio sapato, né? O Terezinha, por falar em sapatinho, quanto custa um sapatinho desse? Que isso, hein? Olha, esse aqui sim, gente Você tem que vir aqui conhecer esses e outros produtos na Soladinho Condições facilitadas? Isso, condições facilitadas Nós vendemos no cartão até cinco vezes Crediário próprio também E à vista Endereço aqui da Soladinho? Avenida Afonso Pena, 1271 Em frente ao estacionamento do Bretas Se você falar Bretas, não é uma vez, o diretor falou que vai mandar mais vezes O Zata agora é restaurante e pizzaria O que as pessoas vão encontrar aqui, Zata? Vão encontrar no almoço um serve-serve Com filete lápis todo dia Carne grelhada Um imenso buffet de salada Sushi todo dia também E no jantar encontra restaurante à la carte e pizzaria Rodízio Na segunda e na terça tem uma promoção dos espetos de churrasco E toda a quarta promoção no shopping A minha pizza preferida é chantilly, creme de leite e morango Minha pizza favorita é chocolate branco com bolinha colorida Zata, restaurante e pizzaria Avenida José Paz de Almeida, 631 Finote Momento Jurássico Oferecimento Guaraná Mineiro Sabor Único TV Animal vem conferir aqui no SPC Club O vídeo que está rolando aqui toda quinta-feira Vamos ver aqui, vamos ver um pedacinho aqui Deixa eu dar uma passadinha aqui E o pessoal está cantando lá na frente, olha só O pessoal da Transamérica está tudo aqui Olha o meu amigo Vagnin ali na frente, escondendo Mostra ali para mim, meu cinegrafista Olha para mim aqui Como é que está rolando o vídeo aqui na Transamérica TV Animal e SPC Club É das virtudes de toda parceria Que sempre existe uma parceria de sucesso E só vem a somar numa quinta-feira de Uberlândia Uma cidade aí que é universitária Num público muito qualificado Que tem a segmentação da Transamérica E a gente só tem a ganhar junto com eles Está aqui o nosso amigo Bildeiro Um dos proprietários do SPC Club O que está rolando aqui nessa quinta-feira maravilhosa, Bildeiro? Opa! Primeiro uma boa noite para todos os assistentes do TV Animal e do Canal 15 É com muito prazer que a gente oferece aqui o Vídeo OQ Toda quinta-feira nós estamos com o Vídeo OQ Quarta-feira é outra programação Quinta, Vídeo OQ Sexta-feira outra coisa Sábado a gente está com a banda variada E domingo com a mesa de boteco A preocupação, aproveitando a oportunidade É não vincular o SPC Club A uma casa assim de pagode Apesar de levar o nome do sol para contrariar O pessoal da Transamérica está aqui Ô Piola, você é de carteirinha Que toda quinta-feira está aqui no SPC? Toda quinta-feira Toda quinta-feira eu estou aqui Tá bom, o pessoal está vindo participar bastante Então a gente quer convidar também O pessoal que curte o TV Animal Vem aqui mostrar o talento Ele chega tarde, mas ele chega, viu gente? Hoje ele chegou atrasado? Tinha que eu cheque 5 horas da tarde E eles não veem, não Não, não vou pagar esse mico, não Olha, dentro da quantidade de cerveja Que a gente já tomou E o ambiente que está aqui Olha que 78 foi muito vendado Olha só minha amiga, a gente vai cantar agora? Vou cantar, vou tentar Vamos dar maior força aqui de baixo Vai lá, capricha Nós dois, próximo Vamos botar a música lá Tem festa rolando por aí, que dia? A festa, dia 17 O recanto do carnito Primeiro rock de interno E quem vai falar melhor para o pessoal do TV Animal É o promoter que está fazendo Nossa amiga Humberto Na Ruda Vai te passar as informações mais certinho O que você pode adiantar para a gente dessa festa? Reverendo Jones Os dois DJs da festa da Maicinha de Uberaba Famosa demais Deu super decoração, entendeu? Três ambientes Festa para amanhecer o dia Que faz tempo que não tem aqui em Uberlândia E estamos esperando mais pouco uma quarta-feira Espero todo mundo, quarta-feira sertaneja Aqui no SPC Club Prestigiando a casa, Alexandre Prestigiando a casa Aproveitando o tempo de folga Para curtir o SPC Club O que representa essa casa para o Alexandre Que leva o nome do SPC Club? Para mim, para mim representa alegria Representa... É... Eu acho que não só para mim Como para a população de Uberlândia Eu acho que representa muito Porque é um cantinho bacana Você vê a moçada se divertindo Curtindo, cantando E eu estou muito feliz com o SPC Club Hoje é dia aqui de videoquê Aqui no SPC Club Alexandre vai dar uma cancha agora mesmo ou não? Não, não Esse negócio de videoquê Eu sempre ganho 50, 60 Nunca tenho a nota máxima Mas nunca venho Aliás Não quero dizer que eu alcance a nota máxima Mas... Para você dizer Eu nunca consegui cantar em um karaokê Tá bem E quando é que Uberlândia vai ter aquele show do SPC? É... A gente está fazendo um show Aliás, são dois shows Hospital do Câncer E em novembro Um show para a Arcon Nos contrataram mês passado Para um show de final de ano Esse show deve ser na própria Arcon Só para os funcionários Vai ser legal E o show do Hospital do Câncer também E o CD? Vai bater recorde no outro CD? Quem sabe Nada é impossível Apesar de ser muito difícil A situação do país é outra Como anteriormente Mas a gente está aí Com um trabalho muito bom Superior ao outro É... Acho que o... Era o que o grupo queria Era superar o trabalho Em qualidade Em repertório E isso a gente conseguiu Agora Números Isso é consequência Muito bem Um recadinho animal Para o pessoal que está assistindo O nosso programa Recadinho animal Sai da minha aba Cumpadi Valeu Livraria Jurídica Universal A mais completa em livros jurídicos Espaço para o estudante Lançamento de livros Café com o professor Entrega grátis Tudo em até 6 vezes sem juros Jurídica Universal João Naves de Águia Em frente a UFU Você sabe o que é um sommelier? Sommelier é aquele cara Conhecedor de vinhos O apreciador de vinhos Aquele cara que sabe tudo Sobre aromas Sabores E que sabe degustar um bom vinho Eu estou aqui com o Yuri Tanuz Que é um sommelier Seja bem-vindo ao nosso programa Yuri Muito obrigado pela oportunidade Jota Júnior É... Vamos falar um pouquinho de vinho hoje, né? Vamos lá, né? O meu público deseja obter bastante informações Sobre essa bebida, né? Que é uma bebida glamurosa, né, Yuri? O vinho, além do seu glamour, né? Não deveria ser tão tratado como glamour O ideal é você ter uma garrafinha de vinho Sempre que você puder tomar na sua casa Seja um jantarzinho simples Seja num momento especial, né? O glamour do vinho é legal Mas ter um vinho É... saber... É... apreciar um vinho Mesmo fora dessa parte glamourosa dele É muito importante também Isso que eu gosto de mostrar para os meus alunos Como a gente classifica os vinhos? A classificação básica seria Tinto, espumante e branco E dentro dessas classificações básicas Tem uma miríade de diferentes estilos Vinhos de sobremesa Vinhos secos Vinhos licorosos, né? Vinhos específicos de algumas regiões Então, é... Eu posso ficar aqui falando horas Sobre essas pequenas variações do vinho, né? Yuri, existe uma regra para se beber o vinho? Olha, a regra... A regra... A regra principal é Bebe o vinho que você gosta, né? Principalmente isso Mas... É muito importante você se ater Às temperaturas ideais para tomar cada vinho Às vezes você toma um vinho gelado demais Você não vai conseguir sentir quase nada O que ele tem Ou se você tomar ele numa temperatura muito alta Você vai acabar se sentindo desconfortável, né? Na hora de escolher o vinho Como que você escolhe o vinho? Primeiro de tudo Você tem que saber Se você vai tomar o vinho com o quê Se você tomar um vinho Um vinho para tomar numa tarde quente, por exemplo Você não pode pegar um vinho potente Um vinho forte Um vinho que vai ser tomado Numa temperatura muito alta, né? E você tem que saber Que uva te agrada, né? É muito importante Muita gente que começa a tomar vinho Não tem essa facilidade de saber Qual que é a uva ideal, né? E acaba se atendo às uvas mais famosas E às vezes acaba não tendo uma experiência ideal com o vinho Por não saber desses detalhezinhos, né? Então você vai escolher o vinho De acordo com como você vai tomar o vinho Com o que você vai tomar o vinho E o mais importante Qual que é o seu gosto pessoal Enquanto ao vinho, né? Yuri, aquela pessoa que às vezes aprecia o vinho Mas ainda não é uma conhecedora Ainda não domina o conhecimento E às vezes está com a namorada Quer escolher um bom vinho Qual que é a dica? Olha, a dica é você fugir do vinho mais caro Às vezes você vai acabar pegando o vinho mais caro E não vai gastar um dinheiro muito grande E não vai apreciar de maneira legal, né? O ideal é você vai pegar um vinho que você já conheça Se você não conhecer Todos os estabelecimentos Tem um garçom ou um sommelier Yuri, em casa às vezes também As pessoas na simplicidade da cozinha Do lar, né? Do seu ambiente Às vezes abre um vinho Depois guarda Oxida Serve pra tomar no outro dia ou não? Olha, um vinho Cada vinho tem a sua vida depois de aberto Mas difícil um vinho estar 100% depois de um dia aberto O ideal é você abrir a garrafa Você toma ela dentro de 24 horas Dois dias no máximo Com a rolha colocada de volta na geladeira Existem algumas bujingangas que ajudam nisso As rolhas a vácuo e tudo mais Mas é bom você sempre ter a ideia Que o vinho não vai viver uma semana inteira na sua geladeira Como muita gente faz Oi, Yuri, em questão da etiqueta Na hora de se beber o vinho O garçom chega Ele abre Bota a rolha O que significa? Na hora que ele bota a rolha ali Pra que ele botou a rolha na mesa? É muito engraçado Que muita gente quer se mostrar entendido Pega a rolha Hum, que vinho maravilhoso Você não consegue saber se o vinho é bom ou ruim Pela rolha A rolha Ela é normalmente de material orgânico E ela pode estar mofada E você sente o aroma da rolha Principalmente por causa disso Pra ver se ela não está buchonê Que é a rolha com mofo E se a rolha estiver com esse aroma de mofo O vinho muito provavelmente vai estar comprometido Fora isso É você ver a resistência da rolha Pra ver se ela não está esfarelada Se ela não está ressequida E se ela não está com esse cheirinho de mofo Aí ele serve primeiro para o homem Ele serve uma pequena dose para o homem Para ele ver se o vinho está bom Ou se pode servir para a esposa Para a namorada Esse detalhe de se servir Muitas vezes o serviço clássico até É o próprio sommelier Que toma a primeira taça Para o dono da garrafa A ideia seria Você não dar alguma coisa Que poderia estar ruim para o cliente Então você experimenta antes dele Mas o serviço comum Que a gente acha muito nos restaurantes É o que? Quem pediu o vinho Não necessariamente o homem Mas quem pediu o vinho Quem escolheu o rótulo Vai experimentar primeiro Para ver se ele está de acordo Com a qualidade Que ele estava esperando Para toda a mesa E eu posso recusar? Eu não gostei Eu não gostei Parece que não está de acordo Olha Eu nunca recusei inclusive Eu já mando servir logo Falar o garçom Você que me deu a dica Serve logo cara Pode servir É muito mais para procurar O defeitos no vinho Que seriam causados Por erro de armazenamento Ou algum detalhe na rolha Uma amargor Uma oxidação Não é que você não se agradou do vinho E isso de devolver o vinho Que você não gostou Não é tão legal Não é uma etiqueta muito bonita E também não é exatamente A ideia do serviço do vinho Leão lubrificantes Troca de óleo Filtros Baterias Mecânica em geral Carros nacionais e importados São duas unidades de AutoCenter Tem um no bairro Cedimundo Pereira E outro no Planalto Na tacada a gente vai estar atendendo Os proprietários de AutoCenter Oficina mecânica Autopeças Nós queríamos agradecer A parceria de todos Nossos clientes Amigos e parceiros Que ficou com nós 2016 E desejar a todos Um feliz ano novo E um próximo ano novo Cheio de realizações Para 2017 Leão lubrificantes Esse sim É animal Aqui na Dark Center Shop Sempre é verão E você não vai ficar de fora Precisa aproveitar Ao máximo Esse verão Corpos saudáveis Corpos sarados E aquele bronzeamento O ano todo Né Ana Paula Isso mesmo Jota Vem aqui na Dark Conhecer o nosso bronzeamento Que é um bronzeamento De inovação Capaz de deixar Sua pele Com uma cor Muito bonita E é um tratamento Viu Jota Ele tem vitaminas Tem jojoba Capaz de deixar Uma pele aveludada Com uma cor Muito bonita Além do mais De deixar também Aquelas marquinhas Tão desejadas Bem visíveis E não amarela não Né Fica aqui a cor natural Olha Não amarela Não mancha É um procedimento Que a medida Que vai se fazendo Ele já vai secando De secagem rápida Certo Além de ter Uma fragrância De baunilha Muito agradável E a cor dele Gente Vocês tem que vir aqui Para conhecer É uma cor Muito bonita Ele é um produto Que assim que você Já sai Tá Você já sai Bronzeada Tá E você ainda Fica Durante algumas horas O seu corpo Ainda fica bronzeando Tá certo É um procedimento Que a gente passa Para o cliente Explica toda a forma Como é feita Antes do procedimento Do bronzeamento É feito uma esfoliação Corporal Para deixar a pele Bem limpa Bem sedosa Pronta para receber Aí o jato Do bronzeamento Tá certo É um produto Importado E inovador No mercado Vocês não vão encontrar Esse produto fácil Por aí não Ana Paula O interessante também Porque Esse verão Quente e chuvoso Às vezes Começa a pegar um solzinho Aí cai aquela chuva O interessante é que pode vir Até com chuva Isso mesmo Para você Que procura um bronzeamento Rápido Sem aquela tortura De ficar horas e horas Sob o sol Né Com perigo Às vezes Até de Pegar alguma doença Indesejada Né Por causa do sol O bronzeamento A jato Você sai bronzeado Né Com a pele bonita Sem risco algum Porque ele não tem Contraindicação alguma Esse produto E você pode vir A qualquer hora Vir fazer Que você já vai Sair bronzeada Pronta para o verão Ana Paula E quantas sessões A mulher fica com aquela Corzinha mesmo De verão Olha Para aquela mulher Que é muito vaidosa Na primeira sessão Ela já vai alcançar Aquele bronzeamento Perfeito E se ela quer Sempre manter Esse bronzeamento É bom Ela estar sempre Vindo aqui no salão Ela pode vir De 15 em 15 dias Mantendo aí Sempre esse bronzeamento Dela em dia É isso aí Agende logo O seu horário Aqui com a Ana Paula Porque o seu verão Começa aqui Dark Center Shopping O Zata agora É restaurante E pizzaria Que as pessoas Vão encontrar aqui Zata Vão encontrar no almoço Um serve-serve Com filete lá Todo dia Carne grelhada É um imenso Bufê de salada Sushi Todo dia também E no jantar Encontra Restaurante Alacarte E pizzaria Rodízio Na segunda e na terça Tem uma promoção Dos espetos de churrasco E toda quarta promoção No shopping A minha pizza preferida É chantilly Creme de leite E morango Minha pizza favorita É chocolate branco Com bolinha Colorida Zata Restaurante Pizzaria Avenida José Paz De Almeida 631 Finote Fazer um estilo diferente Né? Nosso programa É assim Sempre inovando Assim como a Reicol Sempre inovando Sempre com estilos Diferentes Pra você Ficar na moda Nesse verão O que vai usar Sérgio? Então Nós mostramos Isso aí é só um pouco Tá? De tudo que nós temos aqui Que são essas sandalinhas São as flats Né? Que está usando Muito agora Nesse laminado Que é o prata É o dourado São os tênisinhos Oxford Tudo isso aí Muito mais O Célio laminado Ele vem com tudo Né? Não é só salto alto Não, né? Tem tênis Tem salto mais baixo Mais confortável Toda variação Toda variação Inclusive também No social Tá? Eu acabei de receber Umas sandálias de festa É... Que vocês vão ver aí Tá? É... Essas sandálias mais altas De plataforma Pra essas formaturas agora Né? Que vem muitas formaturas aí Com certeza eu tenho o calçado certo Aqui na loja A mulher que quer sempre Estar na moda Às vezes ela não tá com dinheiro na hora Tem alguma condição facilitada Aqui na Recall? É claro que tem Pode vir fazer as compras E parcelar em 10 pagamentos No cartão de crédito Mas eu tenho o crediário próprio Da loja também E até 5 pagamentos Sem entrada E sem nenhuma crescima Tem estacionamento? Estacionamento próprio Na Tenente Virmondes 444 A Recall fica na Afonso Pena 654 Com o telefone 3235 4515 O Célio é por isso que eu digo O ano inteiro Com o Recall Você anda melhor Leão Lubrificantes Troca de óleo Filtros Baterias Mecânica em geral Carros nacionais E importados São duas unidades de autocentro Uma no bairro Sejimundo Pereira E outra no Planalto Na tacada A gente vai estar atendendo Os proprietários de autocentro Oficina mecânica Autopeças Nós queríamos agradecer A parceria de todos Nossos clientes Amigos e parceiros Que ficou com nós 2016 E desejar a todos Um feliz ano novo E um próspero ano novo Cheio de realizações Para 2017 Leão Lubrificantes Esse sim É animal Momento Jurássico Oferecimento Guaraná Mineiro Sabor único Pois é pessoal TV animal Não é brinquedo não São 7 horas da manhã E nós estamos aqui Na concentração Do pessoal Dos motociclistas Aqueles que vocês veem No flash Toda terça-feira Na concentração Para Serra Negra É o Mega Cycle Bom Serra Negra É a meca Do motociclismo nacional Nós temos Uma reunião anual Serra Negra Em torno de 100 mil motociclistas Então é onde circula Todo mundo E é onde está vindo A galera de Uberlândia Para lá Legal O pessoal está saindo Daqui agora São 7 horas da manhã Chega em Serra Negra Que horas? Bom Isso a gente vai curtir A estrada Hora de chegar Não é marcada Se você tiver uma previsão Para viajar Em velocidade contínua Nós temos 4 horas de percurso De 4 horas e meia Mas o projeto É curtir a estrada Então a gente deve chegar lá Por volta das 15 horas Precisamente para não Apressar Acontece de vocês A se encontrarem Outros motociclistas Indo para Serra Negra? É É muito cativante O motociclismo Sempre agrupa as pessoas Então pela estrada A gente vai agregando O pessoal E vai ficando uma festa O percurso todo Outro motociclistas Outro motociclistas O pessoal Na, 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 Ahh é a noite que o bicho pega aqui em serra negra mas a gente tem que ir embora né é uma pena né mas lembrando ao pessoal de Berlândia que eu tô sempre super psycho ó e aqui tá super animal o Zata agora é restaurante e pizzaria que as pessoas vão encontrar aqui Zata vão encontrar no almoço um serve serve com filete lá todo dia carne grelhada é um imenso bife de salada sushi todo dia também e no jantar encontra restaurante à la carte e pizzaria rodízio na segunda e na terça tem uma promoção dos espetos de churrasco e toda quarta promoção no shopping a minha pizza preferida é chantilly creme de leite e morango minha pizza favorita é chocolate branco com bolinha colorida Zata restaurante e pizzaria Avenida José Paz de Almeida 631 Finote Música 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 Tchau, tchau TV Animal, apareceu aqui, virou notícia Tchau Tchau